O carnaval antecipado de Itabuna teve início ontem, dia 6, e vai até o próximo domingo, reunindo cerca de 37 atrações. A abertura foi com a tradicional lavagem do Beco do Fuxico, que reuniu 10 blocos e afoxés. Há mais de 20 anos eu participo desse cortejo, faço com minha baiana, faço com toda a alegria, com toda a xé, trazendo muitas flores, apresentando a paz, em torno de branco, trazendo felicidade e trazendo perfume para dar muito a xé, para os furiões de Itabuna. O microtrio Richo Elétrico desfilou pela primeira vez na lavagem, resgatando clássicos do carnaval baiano. E dessa vez aqui, a gente colocou um de 70 anos, né, que é da criação que foi feita a Fubica, e a gente levando para a praça aqui essa alegria, né, nessa forma trieletrizada com a guitarra baiana. Hoje à noite a festa continua aqui na avenida, por onde vão passar 13 atrações, dentre elas as bandas Babá do Novo, Trio da Ruana e Chiclete com Banana. Música 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 Música